Nossa, nossa Salve na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sabado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Tchau, tchau.